Que a quantidade de água no concreto é importante, você já deve ter ouvido, tenho quase certeza que você já ouviu também uma frase muito interessante que fala assim vou colocar bastante água no concreto, vou deixar ele bem ralinho que é pra ele preencher a forma, principalmente quando se vai fazer aquela concretagem de laje aquela concretagem de viga e o pedreiro fala pra você esse concreto vai ficar muito resistente, vai preencher toda a forma vou colocar bastante água no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ponto de vista de um arquiteto sobre o ponto de vista da engenharia, qual a importância da água no concreto posso colocar muita água no concreto? posso colocar pouca água no concreto? olha, galera, a quantidade de água que você coloca no seu concreto vai determinar a resistência deste concreto quando você coloca muita água, você vai estar diminuindo a resistência da sua concretagem a resistência da peça final, seja um pilar, seja uma viga, seja uma laje muita água, não vai ajudar, então vem com o Ed no vídeo de hoje se você não deixou o like, já deixa o like neste vídeo se você tem alguma dúvida, alguma crítica, desde que seja com respeito deixe aqui o seu comentário olha Ed, concordo com você, não concordo com você eu tenho uma ideia diferente, eu vou apresentar algo diferente a respeito da concretagem, a respeito da quantidade de água no concreto deixe o seu like e em seguida deixe o seu comentário a primeira dica que eu venho trazer para você é a seguinte excesso de água no seu concreto vai deixar o seu concreto fraco vai deixar a sua peça fraca mas Ed, qual a quantidade de água eu devo colocar? olha, quando nós estamos falando de concreto quando nós estamos falando daquelas peças de concreto que são lajes, pilares, colunas, vigas estas peças, elas devem ser construídas e elas são em concreto porque elas tem quatro materiais quatro componentes básicos desta peça de concreto o primeiro deles, o cimento porque é o cimento que vai dar esta qualidade desta peça ser de concreto a segunda e não menos importante do que o cimento é a água pois a quantidade de água vai influenciar na resistência do concreto como eu já falei e a terceira e quarta que são os agregados quais são estes agregados? a areia, que é o agregado fino e a pedra ou brita, ou seja, cimento, areia, pedra e a água vai fazer a composição do seu concreto a quantidade de areia, a quantidade de pedra a quantidade de cimento que vai trazer o traço deste concreto eu não vou falar no vídeo de hoje mas eu vou falar da importância da quantidade de água estes quatro materiais, estes quatro componentes dentre estes quatro, um deles é a água e a água ela é de suma importância para a resistência do seu concreto por quê? porque ela vai fazer com que o cimento em conjunto com aqueles agregados comece a entrar no processo de cura naturalmente chamado pelos pedreiros de endurecimento este processo de cura vai fazer com que a cada dia que passa a cada ano que passa o concreto se torne mais resistente e quando você pensa na quantidade de água eu vou falar aqui de estudos mas eu não vou me aprofundar em cada passo de um estudo mas para você compreender uma proporção de água de 0,4 para cada 100 quilos de cimento significa que para cada 100 quilos de cimento que você utilizar você utiliza aí 40 litros de água esta proporção é a ideal você pode trabalhar desde entre 0,4 até 0,7 proporções abaixo de 0,4 por exemplo se você estiver fazendo aí um concreto você tem 100 quilos de cimento na sua proporção da sua macera ou seja, dois sacos de cimento para uma macera que você vai fazer aí com X quantidade de areia com X quantidade de pedra e se você colocar 30 litros de água vai acontecer o seguinte o seu concreto vai ficar difícil de movimentar você não vai conseguir mexer o seu concreto se você colocar mais do que 0,7 ou seja, mais de 70 litros você coloca 80 litros de água vai sobrar água no seu concreto então quando você for trabalhar com o concreto molinho aquele concreto mais ralo que você precisa observar que a proporção de água para cada saco de cimento não ultrapasse os 35 litros de água o ideal é que seja entre 20 e 35 litros de água sendo 20 litros para um saco de cimento a proporção aí mais dura mais um pouco mais difícil de mexer esse concreto mas que fica um concreto mais resistente se você ultrapassar essa proporção vai trazer um concreto muito mole e vai perder a resistência mas Ed, por que perde a resistência? a água não vai evaporar? olha, tem duas situações que acontecem quando você coloca muita água no seu concreto a primeira delas você está fazendo aquela viga ou você está fazendo um baldrame ou você está fazendo um pilar ou você está fazendo uma laje quando você coloca muita água o que acontece? se é uma laje você tem aquelas formas laterais você tem os apoios ali das lajotas e aqueles espaços vazam água se é uma viga também acontece que a forma vai permitir que vaze água em qualquer situação a água vai vazar o que vai acontecer com o excesso de água no seu concreto? o excesso de água vai começar a vazar e misturado com essa água vai o agregado mais fino o material mais fino que tem nessa mistura que é justamente o cimento o cimento vai se misturar com a água devido ao fato de estar muito ralo esse cimento vai descer e ele vai escorrer ou seja, aquela peça que você pensou que tinha colocado ali um saco de cimento são 50 quilos de cimento na proporção da sua macera quando você perde esta água você colocou lá para cada saco de cimento colocou 40 litros, 50 litros de água o que vai acontecer 5 litros vão escorrer pode acontecer de escorrer aí uma quantidade grande de cimento vem com o Ed no vídeo de hoje que está bom demais você está ouvindo aqui um pouco sobre colocar água dentro do seu concreto em demasia uma quantidade muito grande você já deixou o like no vídeo de hoje se não era inscrito já se inscreveu e agora você está aí pensando Ed, eu sei o que eu vou fazer eu vou resolver este problema eu vou vedar a minha forma de forma que ela não vai perder água a água não vai vazar a água não vai escorrer sabe o que vai acontecer com esta situação? vai acontecer o seguinte se você vedar a sua forma a água não vai descer não vai escorrer mas você já viu um processo de decantação o que é esse processo? é o processo quando você tem uma mistura geralmente uma mistura entre líquidos e produtos como um pó como pedriscos, como pedra com objetos mais pesados o que vai acontecer? o que é mais pesado vai descer o que é mais leve vai subir o que vai acontecer na sua peça? você lacrou tudo a sua forma não permite a perda de água aquela água vai subir juntamente com o concreto e vai ficar lá embaixo a areia e a pedra você não vai perceber mas vai acontecer isso e esta camada superficial você pode até observar que fica parecendo uma nata de cimento lá em cima é isso que vai acontecer com uma grande quantidade de água que você colocar em uma forma vedada que não vai perder líquido que não vai perder água então o que é o ideal você fazer? você assistir aqui o canal falando de cidade vir com o Ed Vieira arquiteto e pegar as dicas do vídeo de hoje e aplicar aí a quantidade correta de 40% a 70% no máximo de água para evitar a perda de materiais a perda do cimento aí na sua concretagem Ed, eu ainda não tinha deixado o like no vídeo de hoje deixei o like estou aqui para mais uma pergunta para você e uma dúvida que ficou na minha cabeça que eu concordo ou não concordo com o Ed Vieira arquiteto aqui no canal falando de cidade se muita água é ruim para o meu concreto o que eu vou fazer então vou colocar pouca água lembra que eu falei que a proporção ideal é que você coloque aí 0.4 ou seja 40 litros de água para cada 100 kg de cimento vamos dividir isso por saco porque cada saco de cimento tem 50 kg 50 kg de cimento 20 litros de água é o mínimo é o ideal você vai ter um concreto uma peça resistente e se nós entendemos que quanto menos água no concreto mais resistente vai ficar a peça vou colocar menos água então o que vai acontecer se você colocar menos que 20 litros de água para cada um saco de cimento você vai ter uma dificuldade na hora de misturar no processo de mistura deste concreto desta argamassa vai dificultar sobremaneira esta mistura este preparo vai facilitar a geração de bolhas por quê? quando você lança o concreto na sua forma ele vai estar tão seco que ele não vai se adensar vai dificultar o adensamento deste concreto essa geração de bolha vai gerar também uma peça mais fraca e o que vai facilitar ainda a desagregação deste concreto quando o concreto começa a bater na forma ele vai batendo ali nas laterais e vai desagregando a pedra da mistura de areia cimento e água e você também vai ter uma peça mais fraca então como você está vendo aqui no canal falando de cidade que é de forma simples eu falei aqui umas dicas sobre a quantidade de água aí no seu concreto que não é aquela forma difícil lá da engenharia e da arquitetura de você entender é para você compreender e aplicar aí na sua obra eu usei quantidade comum 50 quilos de cimento um saco de cimento para 20 30 40 ou 50 ou 60 ou 70 litros de água de acordo com a sua necessidade do quão líquido do quão mais maleável você precisa deste concreto e você veio com o Ed entender o vídeo de hoje viu que o canal falando de cidade é assim ainda não é inscrito é tudo fácil tão simples de você entender então vem com o Ed se inscreve no canal falando de cidade ativa o sininho para você não perder nada como um vídeo igual a este e vamos para o próximo vídeo